o salão graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida eu quero apresentar a sua vida a Deus nesta madrugada eu quero orar e você receber o milagre de Deus nesta madrugada Deus vai passar com seu poder Deus vai atender os seus pedidos de oração Deus vai mover a tua benção em sua direção nesta madrugada no poder e autoridade do nome Santo poderoso do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Mateus capítulo de número 22 a partir do versículo capítulo de número 36 que diz assim mestre qual é o grande mandamento da lei e Jesus disse-lhe amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu pensamento este é o primeiro primeiro e grande mandamento e o segundo semelhante a este e amarás o teu próximo como a ti mesmo desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas amém e amém a questão aqui perguntada ao Senhor Jesus por um fariseu por uma pessoa que era doutor da lei tentando pegar o Senhor Jesus em algum deslize fez esta pergunta para o Senhor Jesus qual é o grande mandamento e esta pergunta muitas das vezes é a pergunta que todos nós temos em nossos corações em algum momento de nossa vida e o Senhor Jesus ele diz que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma de todo o teu coração e de todo o teu entendimento e assim é o primeiro mandamento e o segundo semelhante a este amar o teu próximo como a ti mesmo nós temos que buscar a Deus acima de todas as coisas o mandamento que Deus tem dado para nossa vida é que nós busquemos a ele em primeiro lugar da nossa vida os nossos pensamentos tem que ser pensamentos que levam a Deus o que nós temos que ter em primeiro lugar em nossa vida é a Deus e Deus ele faz com que nós tenhamos prosperidade que nós tenhamos paz que nós tenhamos uma vida abundante aqui na terra nós temos que viver este princípio em nossas vidas às vezes nós temos muitos desafios às vezes nós temos muito impedimento mas nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas para nós andarmos com Deus estar nos mandamentos de Deus em nossa vida nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar da nossa vida e Deus ele cuida de nós Deus ele derrama o o seu poder sobre as nossas vidas e o segundo mandamento que o Senhor Jesus ele diz aqui nesta palavra é nós amarmos o próximo como a ti mesmo nós não devemos fazer coisas erradas com as outras pessoas não devemos enganar amar as outras pessoas porque o nosso pai que está nos céus o Deus todo-poderoso da eternidade ele vê todas as coisas e ele vê a maldade do homem ele consegue ver o que nós fazemos nós temos que ser sinceros pessoas boas aqui nesta terra nós temos que amar o próximo nós temos que saber perdoar a falha do outro e até mesmo quando nós somos afetados nós temos que liberar o perdão para o próximo para nós estarmos em concordância com Deus e as nossas orações ser ouvidas por Deus seja assim busque a Deus perdoe o próximo para que Deus trabalhe poderosamente em sua vida em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os seus olhos e e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra nós entramos Deus nesta madrugada em tua santíssima presença pai pai que o Senhor vai visitando a vida deste irmão a vida desta irmã pai que o Senhor vai tocando com teu espírito Santo sobre a vida desta pessoa que o Senhor Deus vai tirando todos os grilhões tudo que atrapalha a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor vai vai colocando coração alegre que o Senhor Deus vai dando coração voltado a te buscar vai dando pai sabedoria para que esta pessoa te busque em primeiro lugar em sua vida vai tirando pai todos os impedimentos que tem pai assolado a vida desta pessoa vai vai liberando Deus a vida desta pessoa toda mágoa todo rancor seja jogado por terra em nome do Senhor Jesus vai toda contenda pai que esta pessoa tem com outro com um irmão com um parente com alguém com algum conhecido que o Senhor Deus vai liberando agora a libertação que o Senhor Deus vai liberando agora o perdão para esta pessoa que o Senhor Deus vai tirando pai toda toda amarração que o Senhor Deus vai trazendo paz para a vida desta pessoa vai em nome do Senhor Jesus trabalhe poderosamente pai esta pessoa que já fez maldade para este homem para esta mulher que o perdão seja liberado nesta toda madrugada que a madrugada que o Senhor Deus veja esta pessoa perdoando que o Senhor Deus vai tirando todo impedimento da vida deste homem da vida desta mulher em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor Deus tire todas as travas que o Senhor Deus Deus tire todas as amarras que o Senhor Deus trabalhe poderosamente em favor deste homem desta mulher que busca que ora que apresenta a sua vida nesta madrugada em nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus de paz que o Senhor faça faça a restauração completa é isso que nós te pedimos Deus e temos a certeza da vitória no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus pai eu te apresento Deus a cada pedido de oração a cada pessoa aqui nos comentários a cada nome e apresentado pai que está com dificuldade em sua vida que o Senhor visita pai este homem que o Senhor visita pai este casamento que o Senhor visita Deus esta mulher que está desesperada que o Senhor Deus passe com teu poder sobre a vida deste filho que o Senhor Deus quebre as algemas quebre todos os grilhões da vida desta pessoa aqui nos comentários pai que o Senhor traga libertação que o Senhor Deus traga refrigério para a vida desta pessoa aqui nos comentários que o Senhor quebre todos os grilhões em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor Deus trabalhe poderosamente sobre a vida deste homem sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher trazendo paz nesta madrugada trazendo alegria de volta nesta madrugada que esta pessoa Deus tenha paz nesta madrugada e durma tranquilamente que o Senhor visita este que trabalha que o Senhor guarde a vida deste que está trabalhando que o Senhor ponha os seus anjos sobre a vida desta pessoa para que guarde ela de setas e dados inflamados nesta madrugada em nome do Senhor Jesus é isso que nós te pedimos e já te agradecemos diga amém e amém Deus te visitou nesta madrugada Deus passou com teu poder sobre a tua vida não se esqueça busque a Deus busque o Senhor em primeiro lugar da tua vida de toda a sua alma de todo o seu coração de todo o seu entendimento e ame ao próximo e ame ao próximo não deixe que o inimigo tome a sua bênção colocando ira rancor e raiva de pessoas a sua luta a sua batalha é espiritual não é carnal contra pessoas em nome do Senhor Jesus Deus te deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe amém 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 Amém.